Bem-vindo e bem-vindo ao canal Televisional Latino-Americana. Hoje eu vou dar prosseguimento à playlist Marx e o Marxismo Latino-Americano e eu vou discutir mais especificamente os últimos anos do Marx e a sua produção. Essa aula, essa discussão nossa, tem duas partes. A primeira parte eu vou discutir a questão do progresso, do evolucionismo e do desenvolvimento em Marx e a segunda parte é a questão do desenvolvimento do capitalismo na Rússia, na obra do último Marx. Antes de continuar aqui, eu peço quem não se inscreveu, se inscreva no canal e quem está assistindo o vídeo, que curta o vídeo e assim incentive a continuar trabalhando e a produzindo novos vídeos. Bom, sem mais delonga, vamos ao que interessa aqui. Muito tempo se pensou que os últimos anos da vida de Marx foram aqueles mais improdutivos, limitados, como, por exemplo, se supunha o Davi Riazanove, que dizia que achava que a capacidade de trabalho de Marx estava abalada nos últimos anos de vida e isso acabou impedindo que eles respondessem mais detalhadamente qual era a sua intenção original em relação à redação do Capital e outras atividades. Também havia uma opinião de um Marx quase paternal que não gostava de desapontar os jovens revolucionários. Então ele contava algumas mentirinhas que seriam de agrado da juventude que o lia e também correspondia com Marx. Então, certa vez, o Eduardo Bernstein disse sobre o Marx e também sobre o Engels. Abre aspas aqui, ocasionalmente, abstinham-se de expressar seu ceticismo para não desapontar muito os revolucionários russos, que, como eles sabiam, atribuíam um grande significado à questão da propriedade comunal. E isso aqui está citado no Davi Riazanove. A questão que eu trago aqui é o seguinte. Seria verdadeiro dizer tal coisa sobre os últimos anos do Marx? A não publicação integral do Capital atestaria uma certa fragilidade física ou mental? E também é costume atribuir isso a uma série de problemas pessoais. Mas não poderia ter outras motivações além disso nesse atraso da publicação do Capital? Realmente, existe um longo silêncio relativo à produção teórica do Marx até a sua morte. Um silêncio que, segundo o Marcelo Musto, vai exigir uma explicação. O Marx sofria de reumatismo. Frequentemente ele estava resiliado. Ele tinha problemas respiratórios. Depois ele descobre que tem um pulmão no tumor. Ele tinha vários furúnculos pelo corpo. A sua esposa não estava bem. Ela padecia a Jenny Marx de câncer do fígado desde 1879. A sua filha mais nova sofria de surtos depressivos profundos. E ela acaba falecendo em janeiro de 1883. Problemas pessoais eram comuns ao longo da vida do Marx. Vários exílios, impostos, a perda de dois filhos pequenos, as dificuldades financeiras constantes, o excesso de trabalho e a ansiedade em acompanhar a conjuntura dos fatos mundiais. Todos eram fatores que colocavam travas, colocavam problemas para o desenvolvimento das suas ambições maiores do ponto de vista teórico e prático. E é muito conhecido o fato de que o Marx era muito autocrítico com seus escritos. Ele era muito rigoroso no seu método. Então, não era um fato novo, já que a própria não publicação do gigantesco manuscrito a ideologia alemã e o atraso na própria redação do Manifesto do Partido Comunista eram testemunhas desse rigor marxiano. O Marx nunca publicou algo que ele não tenha escrito e reescrito várias vezes, até encontrar uma forma adequada de exposição. Daí que você tem vários textos desses incompletos. E, certamente, o Marx teria ficado muito surpreso e muito magoado com a publicação póstuma de muitos desses escritos. E é interessante, então, que a parte mais volumosa e relevante dos seus manuscritos eram relativas às redações preliminares de O Capital. Então, você tem desde os esboços de uma crítica da economia política, os Grundres, de 1857 e 1858, até os últimos apontamentos que ele redigiu em 1881, como diz o Marcelo Musto. E não me parece adequado, então, atribuir para o problema de saúde ou pessoal a redação incompleta do Capital. A situação é bastante mais complexa do que isso. O Marx nunca abandonou essa pretensão. Então, ainda que ele tivesse sofrido algumas necessidades, algumas enfermidades, inclusive sendo proibido pelo médico de trabalhar à noite, ele continuava empenhado na redação, na publicação do primeiro volume e na redação do segundo volume. Mas, como bom militante, o Marx acompanhava atentamente os principais eventos políticos e econômicos em curso. Ele se esforçava em prever, em perceber as tendências que os novos cenários produzidos pelas lutas de emancipação da classe trabalhadora traziam e como que ele poderia contribuir, do ponto de vista teórico, para isso. E também é importante ressaltar que a sua mente enciclopédica era guiada para uma curiosidade intelectual muito impressionante. Ele se via sempre instigado a atualizar constantemente os conhecimentos que ele tinha e se mantém bem informado sobre tudo que está acontecendo no mundo da ciência. Então, nos últimos anos de vida, o Marx redigiu dezenas de cadernos de apontamentos e sínteses de uma quantidade enorme de volumes sobre matemática, fisiologia, geologia, mineralogia, agronomia, química e física, além de artigos de jornais e revistas, documentos parlamentares, estatísticas e relatórios e publicações de órgãos estatais. Então, ainda que a família do Marx tivesse uma situação financeira difícil, isso não impedia que a sua casa estivesse sempre aberta a muitos visitantes que de diversos países iam lá para discutir pessoalmente com esse respeitado economista e famoso revolucionário. Então, como a sua casa estava frequentemente cheia, a sua caixa de correio estava sempre abarrotada de correspondência, a cada semana chegava um volume enorme de cartas de militantes e intelectuais de diversos países. E é muito importante saber que entre dezembro de 1880 e junho de 1881, o interesse de estudo de Marx começa a se voltar para a antropologia. E nesse período, Marx se concentrou na leitura de A Sociedade Antiga, um livro de 1877, de Lewis Henry Morgan, recebido do etnógrafo russo Maskin Kowalewski, em 1879. E esse estudo chamou a atenção do Marx por causa da importância que o Morgan conferia a produção e a fatores técnicos como pré-condições do desenvolvimento e progresso social. E esse impacto foi tão relevante que o Marx escreveu cerca de 100 páginas avaliando o livro e compondo a maior parte desses cadernos etnológicos, que foram recentemente publicados na Bolívia. Nesses cadernos estava também o fechamento dos livros Java ou Como Administrar uma Colônia, de James Money, A Aldeia Ariana na Índia e no Ceylão, de John Feer, Lições sobre a História Antiga das Instituições, de Henry Maney, e são mais de 100 páginas de resenhas e fechamentos sobre esses livros. E as comparações entre as teorias dos autores feitas por Marx nos seus compêndios levam a supor que esse material foi elaborado num período muito curto e que na sua base estava a vontade de realizar um estudo exaustivo sobre a matéria. Então, não é desde esse momento, mas já vinha sendo constituído um interesse no Marx pelas formações econômico-sociais pré-capitalistas. Então, o que a gente vê aí é que se aumenta o interesse e o aprofundamento das suas avaliações. E esse interesse e aprofundamento ele vai aumentar a partir de 1869, quando Marx começa a estudar o livro A Propriedade Comum da Terra, do Maskin Kowalewski, que deu justamente o livro do Henry Morgan de presente para ele. Essas pesquisas vão compor os cadernos etnográficos, que foram realizadas com o objetivo de aumentar o conhecimento do Marx sobre esses períodos históricos, sobre áreas geográficas e temáticas que eram, para ele, consideradas importantes, fundamentais para o seu projeto de crítica da economia política. Então, trata-se de um salto de qualidade em relação aos escritos de 1850, que eram muito mais centrados no mundo europeu. Esses estudos foram realizados ao mesmo tempo que o Marx se esforçava em concluir a redação do segundo volume de O Capital. Então, essa incursão na antropologia e em outras áreas não foram simplesmente uma curiosidade intelectual, mas tinham uma intenção muito rigorosa do ponto de vista político-teórico. Segundo Marcelo Musto, o objetivo dele era reconstruir, com base na correta consciência histórica, a sequência provável com a qual, no curso do tempo, haviam-se sucedido os diferentes modos de produção. Então, o Marx, perseguindo esse objetivo, ele acabou redigindo esses compêndios e essas anotações muito interessantes sobre a pré-história, sobre o desenvolvimento dos vínculos familiares, as condições das mulheres, a origem ou as origens da propriedade privada, as práticas comunitárias existentes nas sociedades pré-capitalistas, a formação e a natureza do poder estatal, o papel do indivíduo e outras questões mais próximas da sua época, como, por exemplo, as questões e as conotações racistas de alguns antropólogos e os efeitos do colonialismo sobre essas regiões. Não é possível adentrar o conteúdo dos cadernos etnológicos, mas vale destacar que esses autores litos e resumidos pelo Marx tinham sido influenciados com níveis diferentes pela teoria e evoluções da época, e alguns deles eram defensores convictos da superioridade da civilização ocidental burguesa, e o Marx não compartilhava essa concepção. Só que elas trazem e elas ajudam a compor o material para ele sair de uma concepção que é supostamente dita por muitos autores como plenamente eurocêntrica. O Marx começa a revisar alguns elementos, alguns posicionamentos das suas obras anteriores. Bom, a questão do progresso, do evolucionismo e do desenvolvimento no Marx. Quando eu comecei a me interessar pelo Marx e pelo marxismo, eu sempre me perguntei e nunca entendi muito bem por que o capital ficou incompleto. Para isso, me parece interessante a indicação do Theodor Chanin. Abre aspas aqui. Datar e localizar o capital é também colocar um conjunto importante de questões sobre o desenvolvimento do pensamento de Marx no período seguinte à sua publicação. É central para isso a década de 1872, 1882 em sua vida, quando houve uma crescente interdependência nas suas análises da realidade russa e o movimento revolucionário russo, um inquietante presságio do que estava por vir em 1917. As questões se referem à teoria de Marx, da transformação social para organizar a mudança não apenas dentro do capitalismo. Para entender isso, pode-se muito bem começar por o capital, mas não se pode parar nele. Fecha aspas. Essa introdução do Theodor Chanin à via russa. Eu discordo do Theodor Chanin quando ele sugere que a força do capital reside na sua sistemática abarcadora, crítica, historicamente sofisticada e empiricamente sustentada à exposição da forma na qual um tipo de economia recentemente criado, a economia capitalista contemporânea da Grã-Bretanha, funciona no nível social. O que eu quero dizer com isso? Que Marx, em inúmeros momentos, ele vai elaborar uma compreensão do capital em elevado nível de abstração. O que ele buscava não era compreender uma experiência de capitalismo, mas compreender a essência do capital. Por que ele inicia a exposição com a mercadoria? Por que ele já não começa com o sistema industrial, de crédito e financeiro inglês? Algumas ilustrações da formação inglesa vão aparecer na obra, mas a gente não consegue e não acha que é possível afirmar que este é o capitalismo. Apenas que, na Inglaterra, as tendências de desenvolvimento capitalista se mostravam relativamente mais sofisticadas, mais claras. Ou seja, é uma lei tendencial que o Marx está fazendo ali. Mas, tirando essa crítica ao Chanin, ele levanta pontos que eu considero que são muito importantes em relação ao evolucionismo. O Marx é um autor altamente cobrado por uma série de lacunas, de omissões e de responsabilidades que nenhum outro sentido social sofreu. É claro que, como ser humano, o Marx é marcado por limitações e por pontos fortes. O Marx era um filho do seu tempo. Ele testemunhou a consolidação da Revolução Industrial, a aplicação cada vez maior da ciência e da técnica na produção, a disseminação das filosofias políticas da evolução e do progresso da Revolução Francesa. Só que, como diz o Chanin, o evolucionismo é essencialmente uma solução combinada para os problemas da heterogeneidade e mudança. A diversidade de formas física, biológica e social é ordenada e explicada pela hipótese de um desenvolvimento estrutural necessário por meio de estágios que o método científico tem que descobrir. A força dessa explicação evolucionista, então, vai se encontrar na aceitação da mudança como uma parte necessária da realidade. Mas a sua debilidade principal é justamente esse determinismo otimista e unilateral que está usualmente implícito nela. Ou seja, o progresso através dos estágios significa também o ascenso universal e necessário para um mundo melhor para os humanos. Então, é como se fosse uma linha ascendente. O Chanin considera que o método dialético e a epistemologia materialista de O Capital com as suas contradições estruturais e as possíveis regressões temporais do capitalismo e a objeção à teleologia acabavam não eliminando o cerne do evolucionismo naquela obra. Então, ele cita uma frase do Capital que é prende polêmicas. Aí eu vou citar aqui o Capital do Marx, sabe aspas, página 115. O país industrialmente mais desenvolvido não faz mais do que mostrar ao menos desenvolvido a imagem de seu próprio futuro, fecha aspas, do Marx. Mas a frase precedente ela não diz em lei absoluta e inevitável em todo lugar, mas sim em tendência ao que pode ou não vir a ocorrer historicamente. então, novamente o Capital aqui, abre aspas, trata-se dessas próprias leis do sistema capitalista, dessas tendências que atuam e se impõem com fé e a necessidade, fecha aspas. O próprio Chanin, ele vai reconhecer na página seguinte que a cabeça do Marx, abre aspas, entretanto, não se satisfazia com os simplismos lineares do esquema evolucionista. A riqueza da evidência que ele estudava lutava contra isso, assim como sua própria formação dialética e a epistemologia por ele escolhida, fecha aspas, do Chanin, página 28. Tanto que não há evolucionismo no Marx que antes dos 40 anos o Marx já buscava uma leitura do desenvolvimento histórico marcado pela multivariedade de possibilidades de formações simultâneas e com características relativamente semelhantes, algumas com características mais ou menos progressistas, mais ou menos dinâmicas. isso está até no próprio manifesto do Partido Comunista. Embora tenha algo tendencial para uma formação capitalista mundial, ele percebe a multivariedade histórica. Mas é importante então debater em maior profundidade algumas convicções do Marx e buscar superar justamente esses mal entendidos sobre a questão do evolucionismo nele. A convicção de que a expansão do modo de produção capitalista é pressuposto fundamental para o nascimento da sociedade socialista atravessa a obra do Marx inteira, segundo Marcelo Musto. No manifesto do Partido Comunista de 1948, você tem uma série de indicativos dessa convicção de que as revoluções demandam certas condições objetivas e que não bastam apenas as condições subjetivas. Então ali existe uma clara relação entre a formação e o desenvolvimento do mercado mundial capitalista, que eu falei agora há pouco, e ali o Marx e o Engels dizem que a burguesia imprime um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países, no manifesto na página 66 da edição da Boitempo. Ao mesmo tempo que essa expansão das relações sociais mercantis são acompanhadas pelo surgimento das armas que lhe trauram a morte, fecha aspas, e os sujeitos que as impunharão o proletariado e que aumenta na mesma velocidade da expansão das relações sociais capitalistas. Então, o próprio capitalismo criaria as condições para substituir o antigo isolamento dos agentes de produção na concorrência, os reuniria na manufatura, na fábrica e abriria espaço para sua associação e organização. Porém, nos Grundes de 1857 e 1858 a gente lê algo semelhante a essa tendência dissolvente, essa contradição em processo do capital quando Marx afirma que. Aí eu estou citando aqui a versão da Boitempo, página 542 e 543. O capital, abre aspas, de acordo com essa tendência move-se para além tanto das fronteiras e dos preconceitos nacionais quanto da divinização da natureza, bem como da satisfação tradicional das necessidades concorrentes, complacentemente circunscrita a certos limites e da reprodução do modo de vida anterior. O capital é destrutivo disso tudo e revoluciona constantemente, derruba todas as barreiras que impedem o desenvolvimento das forças produtivas, a ampliação das necessidades e a diversidade da produção e a exploração e a troca das forças naturais e espirituais. Fecha aspas. Só para dar um exemplo, aqui na América Latina a gente sempre perseguiu essa modernidade ou essa modernização. Então, por um bom tempo, ou pelo menos na vida do século XIX para o século XX e até um período do século XX aqui, a percepção é de que a modernidade ou a modernização era assalariamento. Assalariamento e formalização das relações de trabalho. Então, houve sempre um embate, uma luta e os governos populistas, de certa forma, foram a culminação desse processo de relações de salariamento, de uma construção de um mercado formal, tanto da força de trabalho, dos contratos como mediadores e tudo isso como processo de modernização. A gente não chegou a isso, a gente não conseguiu chegar à implementação do pleno emprego, a fazer com que essa formalização da força de trabalho fosse estabelecida no campo, nas periferias da cidade, ou seja, a gente sempre teve a precariedade, a desolação como parte da estrutura do mundo de trabalho na América Latina. A gente nem conquistou isso e a gente já está partindo para um momento com o capitalismo 4.0, em que o capitalismo agora se dá por plataformas. Então, o sujeito, nem aquela formalização que era dita moderna e modernizante, a gente chegou e agora o capital já imprimiu aqui justamente essa tendência de aplicativos de trabalho em que as relações são completamente fluidas. Então, a gente vê que tem um sentido nessa tendência que o Marx está dizendo. É só um parênteses para tentar ilustrar, eu estou dizendo que já foi muito genérica. Outra continuidade encontrada nos Grundest com as teses do Manifesto Comunista vai residir na leitura do Marx da tendência do capital à concentração, à monopolização cada vez maior e à formação dessa massa depauperada. Essa leitura vai ser reavalidada no capital, no capítulo sobre a lei geral de acumulação, mas nos dois textos que a gente mencionou aqui existe um otimismo resultante das contradições. Então, vai a leitura. Eu vou citar rapidamente aqui os Grunders. Abre-as. Paralelamente a essa centralização ou a expropriação de muitos capitalistas por poucos, desenvolve-se a forma cooperativa do processo de trabalho em escala cada vez maior. A aplicação técnica consciente da ciência, a exploração planejada da terra, a transformação dos meios de trabalho em meios de trabalho que só podem ser utilizados coletivamente. A economia de todos os meios de produção graças a seu uso como meios de produção do trabalho social e combinado. O entrelaçamento de todos os povos na rede do mercado mundial e com isso o caráter internacional do regime capitalista. A questão aqui é que o Marx não estava equivocado na tendência do capital à centralização e concentração na mão de uns poucos capitalistas. Capitalistas também não estavam de todo equivocados nas tendências ao pauperismo da grande maioria e também não estavam equivocados nas tendências cada vez mais mundializadas das formas de acumulação do capital. Mas essa tendência à concentração de riqueza de um lado e à concentração de miséria de outro, nessa dialética, nessa tensão de classes sociais, não necessariamente torna a situação mais revolucionária em todo lugar. Ao mesmo tempo, Marx faz uma leitura de longo prazo e otimista sobre as potencialidades emancipadoras despertadas pelo sistema capitalista, de que o aumento acelerado das forças produtivas, muito superior a qualquer outro período histórico, criou as condições objetivas para a superação das relações sociais originadas do próprio capitalismo, a transição ao socialismo. Então, aqui é interessante um trecho também muito polêmico sobre as máquinas, que também está nos bundes. O capital se fundamenta sobre o tempo do trabalho necessário à produção. Ele é a substância do valor. Então, quer dizer com isso que cada vez mais o processo de produção vai eliminando o trabalho, que é o elemento de produção central de valor, que é a única mercadoria que produz um valor maior do que aquele pago a si mesmo. E, com isso, a massa de trabalho morto vai crescendo e, nessa transformação, o que aparece como grande coluna de sustentação da produção e da riqueza não é nem o trabalho imediato que o próprio ser humano executa nem o tempo que ele trabalha, mas a apropriação de sua própria força produtiva geral, sua compreensão e seu domínio da natureza por sua existência como corpo social, em suma, o desenvolvimento do indivíduo social, o roubo de tempo de trabalho alheio sobre o qual a riqueza atual se baseia aparece como um fundamento miserável em comparação com esse novo fundamento desenvolvido, criado por meio de uma grande instústria. Tão logo o trabalho na sua forma imediata deixa de ser a grande fonte de riqueza, o tempo de trabalho deixa e tem de deixar de ser sua medida. Em consequência, o valor de troca deixa de ser a medida do valor de uso. Então, eu vou saltar aqui, não vou muito adiante não, mas eu vou só um trecho que eu acho que é importante aqui. O próprio capital é a contradição em processo, pelo fato de que procura reduzir o tempo de trabalho ao mínimo, ao mesmo tempo que, por outro lado, põe o tempo de trabalho como única medida e fonte de riqueza. Esse trecho muito longo aqui, que eu não vou me estender muito mais nele, o que a gente vê aqui nesses escritos é a importância das condições objetivas ou premissas materiais para o Marx. A sua importância para realizar uma síntese, uma nova síntese superior. E mesmo que o Marx não indique em que momento essas condições vão bastar por si mesmo. Ou seja, ao contrário, na obra dele o que a gente vê é que o político, as condições subjetivas são extremamente importantes e essa base material é a condição necessária. Então, quando ele fala da acumulação primitiva, a acumulação primitiva quando começam as colônias se desenvolverem, os cercamentos, as formas religiosas mudarem, elas sem o Estado, sem o momento político, sem essa dinâmica, essa ação dos indivíduos para poder transformar e alterar a realidade, por si só não mudariam muita coisa. Ou seriam muito mais lentos, seriam bastante diferentes. Então, quando se organiza e se percebe essa transformação e se dá um sentido para ela, que aí é o elemento subjetivo, aí sim é possível transformar. o capitalismo por si só, ainda que ele entre em crises recorrentes, uma transformação muito acelerada e esse processo de valorização se tornará cada vez mais complexo, mais difícil, e a exploração tem que se intensificar e é o que a gente está vivendo exatamente hoje, e na América Latina a gente já vive a exploração do trabalho desde a nossa Constituição, por si só, caminha a barbárie, não necessariamente em uma sociedade superior. Acho que é isso que o Marx quer dizer aqui no final das contas. Então, a gente não pode retirar certas conclusões equivocadas dessa análise do progresso no Marx. Ou seja, é como eu ia dizer, não existe uma teleologia, não existe uma teoria da história muito clara, não existe na obra dele em lugar nenhum uma receita, uma fórmula do que deveria ou do que será a sociedade capitalista ou comunista. Ele só aponta que o capitalismo aprende com tradições e que elas vão se aprofundar. E do mesmo modo que no Marx você não vê em nenhum momento uma determinação de como deveria ser o sistema socialista, ele também nunca determinou nas suas análises do desenvolvimento capitalista que a sociedade humana estaria fadada a percorrer o mesmo caminho por igual em todo lugar. Ou seja, não havia necessidade no Marx de percorrer as mesmas etapas. E apesar de ele não afirmar tais condições, ele foi obrigado a esclarecer sobre isso. E a prova é a carta que ele responde a Vera Zazolich sobre as condições de desenvolvimento capitalista na Rússia que é o objeto do nosso próximo vídeo que eu vou seguir aqui que é a questão do desenvolvimento capitalista na Rússia. Antes de encerrar aqui eu peço que quem assistiu até o momento curta o vídeo. quem não se inscreveu que se inscreva que me incentive me apoie nessa produção aqui do canal eu faço todos os vídeos de uma forma muito independente e que como eu sempre digo a América Latina existe a América Latina insiste. Até o próximo vídeo a questão do desenvolvimento do capitalista na Rússia. Um abraço.